Ateu, que ainda não nasceu, que querem tirar de nós a liberdade de ser, de pensar e de falar. Cada soldado, cada pessoa que tá aqui, lembra por hoje? Aquilo? Aqui? Na central? É um soldado. É um soldado de Deus na defesa do bem. Nós temos um homem que sozinho falava no pulpo do raio.